Fernando Fortunato, que também participa desse momento histórico que é a chegada da vacina aqui em Alagoa Grande. Vereador, como é que o seu, como parlamentar, como representante do povo, vê também essa chegada, esse momento histórico que Alagoa Grande está vivendo com a chegada da vacina em nossa terra. Boa tarde, professor Gil, boa tarde a todos os ouvintes do seu blog. Quer dizer que hoje é um dia de alegria, de imensa gratidão de a gente poder receber a vacina aqui em nosso município. São dias de esperança, a vacina traz com a gente a esperança de dias melhores para que a gente possa combater esse mal que assalou o mundo e a pandemia do coronavírus, do vírus Covid-19. Então a gente, enquanto parlamentar, enquanto representante do povo, a gente fica muito feliz, satisfeito e grato. A palavra de hoje é gratidão a Deus por essa oportunidade. Como o senhor disse, é um momento histórico, estamos vivendo um momento histórico do nosso município, para que a partir de hoje, através do cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde, a gente comece a vacinar todos os Alagoa Grande. Começando pelos profissionais de saúde, os idosos que estão lá no abrigo, os idosos e, posteriormente, para as outras fases, outras etapas, eu tenho certeza que a gente irá vacinar todos os nossos municípios, conforme preconiza o Ministério da Saúde. Então é um dia de gratidão, um dia de esperança e agradecer a Deus por esse momento. Muito obrigado, senhor.